Geise Arruda cria polêmica ao desbancar, ninguém mais ninguém menos, do que Gisele Bündchen numa pesquisa que elegeu o corpo mais desejado do Brasil. Geise Arruda é conhecida pelas curvas. E foi por esse motivo que ela venceu a top brasileira Gisele Bündchen. A gaúcha tem formas enxutas e ficou pra trás na pesquisa feita com 15 mil mulheres brasileiras. O teste exibiu as fotos das famosas de biquíni sem revelar os rostos e perguntava, qual corpo você gostaria de ter? A ex-pioa surpreendeu ao receber 59% dos votos e recebeu muitas críticas, mas não se intimidou. Ela disse que ficou feliz com o resultado e tem orgulho de nunca ter sido magra. Segundo os pesquisadores, ficou claro que as curvas fazem mais sucesso entre os brasileiros. E você, qual das duas escolheria?